E aí, gente! Hoje eu vou cantar pra vocês aqui uma música muito bonita que também tá estourada do Gustavo Mioto, Contramão. Bora lá! Muito menos te assustar, mas é nesse teu sorriso que o meu peito quer morar Ir nas curvas do seu corpo, invadir a contramão Dar de frente com o seu peito, S.O.S. Coração Conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando, você veio pra esquentar Conheci o amor, e ele me fez ver Que eu vou em tempo demais Deixa eu pousar em você É isso aí, gente! Muito obrigado! Eu quero agradecer a todo mundo que vem aqui, ver os meus vídeos Curte aí, comenta Você que ainda não inscreveu, inscreva-se E eu quero agradecer também demais o meu parceiro Fábio Que tá sempre comigo Que tá aí me ajudando, postando os vídeos também Lá no arroba Netunes Oficial E é isso aí, gente! Vou deixar meu Instagram E o do Fábio aqui na descrição E tamo junto! Valeu, gente! Obrigada!